O Tico Tico tá outra vez aqui O Tico 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 tá comendo o meu poupa Mas por favor tire esse bicho desse aleiro Porque ele acaba comendo o poupa inteiro E esse Tico de cá de cima do meu poupa Tem tanta coisa que ele pode finicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao vestir para ver se ele comeia Botei um gato me cantar em nossa forma Mas ele acha que o poupa é que é bom alimentar a saúde O Tico 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 tá comendo o meu poupa Se o Tico Tico tenta que se alimenta Eu vou comer umas minhota no poupa O Tico 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 tenta outra vez aqui O Tico Tico tá comendo o meu poupa Se o Tico Tico tenta que se alimenta Eu vou comer umas minhota no poupa Eu vou comer umas minhota no poupa Eu vou comer umas minhota no poupa